Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao nosso vídeo super especial sobre pomares e frutas. Hoje, vamos explorar juntos o maravilhoso mundo dos pomares, descobrir diferentes tipos de frutas e aprender sobre seis delas de uma forma bem detalhada. Estão prontos? Então, vamos lá! Um pomar é como um grande jardim mágico, cheio de árvores frutíferas. É um lugar onde muitas frutas deliciosas crescem, como maçãs, laranjas, pêssegos e muito mais. Vamos dar uma olhada em como é um pomar de verdade. Existem tantos tipos de frutas diferentes que podemos encontrar em um pomar. Algumas são suculentas e doces, como as maçãs e os morangos, enquanto outras são cítricas e refrescantes, como as laranjas e as uvas. Vamos explorar algumas delas. Para cultivar um pomar, precisamos de muita paciência e cuidado. Primeiro, escolhemos um lugar ensolarado e preparamos o solo. Depois, plantamos as mudas com muito carinho, regando-as regularmente e cuidando delas todos os dias. É assim que um pomar ganha vida. Vamos começar com as maçãs. Elas crescem em árvores chamadas macieiras. As maçãs passam por um ciclo de crescimento, desde a flor até a fruta suculenta que conhecemos. E sabiam que as maçãs são muito saudáveis? Elas mantêm o médico longe. Agora, vamos falar das laranjas. Elas crescem em árvores chamadas laranjeiras. As laranjas têm um ciclo de vida interessante, desde as flores até as frutas suculentas e cheias de vitamina C. São perfeitas para nos manter saudáveis e fortes. Ah, os pêssegos. Eles crescem em árvores chamadas pêssegueiros. Os pêssegos passam por um processo de crescimento muito bonito, e existem diferentes tipos, como os amarelos e os brancos. Além de deliciosos, são uma verdadeira fonte de vitaminas. E que tal os morangos? Eles crescem em plantas chamadas de, bem, morangueiros. Os morangos têm um processo de crescimento bem diferente, e existem muitos tipos diferentes, desde os grandes até os pequeninos. Eles são uma verdadeira explosão de sabor. E por último, mas não menos importante, temos os abacaxis. Eles crescem em plantas de abacaxi, e o processo de crescimento deles é fascinante. Sabiam que cortar um abacaxi pode ser uma aventura? Além de deliciosos, os abacaxis são cheios de nutrientes importantes para o nosso corpo. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre pomares e frutas hoje. Lembrem-se, experimentar frutas fresquinhas é sempre uma aventura deliciosa. Muito obrigado por assistir, e até a próxima! Olá, queridos amigos! Estou muito feliz por estarmos juntos novamente para mais uma emocionante jornada pelo mundo dos pomares. Hoje, preparem-se para embarcar em uma aventura única, onde vamos explorar seis novas frutas e suas incríveis árvores. Estão prontos? Então, segurem-se bem, porque lá vamos nós! Hoje, vamos nos deliciar com a riqueza de sabores e cores de seis frutas fascinantes que tornam nossos pomares ainda mais vibrantes e especiais. São elas, a suculenta manga, a versátil banana, o refrescante cocô, o exótico maracujá, o suculento kiwi e o cremoso abacate. Cada uma dessas frutas tem sua própria história encantadora e uma riqueza nutricional que nos enche de energia e vitalidade. Então, preparem-se para uma verdadeira viagem sensorial. Ah, a manga. Uma fruta tão deliciosa quanto exótica, que cresce majestosamente na mangueira. Suas cores vibrantes e seu sabor doce e suculento nos convidam a mergulhar em um mundo de puro prazer tropical. Desde a delicadeza das suas flores até a generosidade das suas frutas maduras, a manga nos presenteia com uma verdadeira festa para os sentidos. E não podemos esquecer de mencionar os inúmeros benefícios para a saúde que essa fruta nos proporciona. Uma verdadeira joia dos trópicos. E agora, vamos saudar a banana. Uma fruta tão familiar quanto nutritiva, que cresce em cachos nas alturas da bananeira. Com sua casca amarela brilhante e sua polpa cremosa e doce, a banana é uma fonte inesgotável de energia e vitalidade. Seja como um lanche rápido, um ingrediente versátil em receitas ou até mesmo como um sorriso em forma de fruta, a banana é um verdadeiro tesouro da natureza que nos acompanha em todas as ocasiões. E agora, preparem-se para se refrescar com o cocô, uma fruta que nos brinda com a preciosidade da sua água e a cremosidade da sua polpa. Pendurados nas alturas do coqueiro, os cocos nos convidam a saborear o frescor tropical de uma vida repleta de nutrição e hidratação. Das suas fibras revigorantes ao seu óleo nutritivo, o cocô é uma verdadeira dádiva da natureza, que nos mantém saudáveis e felizes em cada gole e cada mordida. E agora, vamos nos deliciar com o maracujá, uma fruta tão exótica quanto apaixonante, que cresce em uma trepadeira de folhas verdes e flores delicadas. Com seu sabor agridoce e sua polpa suculenta, o maracujá nos transporta para um universo de intensas sensações tropicais. Das suas flores delicadas aos seus frutos maduros, o maracujá é uma verdadeira celebração da vida e da vitalidade, que nos presenteia com o frescor e a energia dos trópicos. E agora, vamos saborear o kiwi, uma fruta tão exótica quanto nutritiva, que cresce em uma árvore frondosa e cheia de vida. Com sua polpa macia e salpicada de sementes pretas, o kiwi nos brinda com um sabor azedinho e refrescante que nos faz viajar até os mais remotos cantos da Nova Zelândia, sua terra natal. Repleto de vitaminas C e outros nutrientes essenciais, o kiwi é um verdadeiro superalimento que nos enche de vitalidade e bem-estar. E por fim, vamos nos deliciar com o abacate, uma fruta tão cremosa quanto nutritiva, que cresce em uma árvore frondosa e cheia de vida. Com sua polpa macia e seu sabor suave, o abacate nos brinda com uma verdadeira explosão de nutrientes e sabor, que nos fazem sentir nas nuvens a cada mordida. Seja como um guacamole refrescante, um smoothie cremoso ou até mesmo como um simples acompanhamento, o abacate é um verdadeiro tesouro culinário que nos enche de prazer e satisfação em cada garfada. E assim concluímos nossa incrível jornada pelo pomar, onde exploramos seis novas frutas e suas árvores magníficas. Espero que vocês tenham se encantado tanto quanto eu com as maravilhas da natureza e os sabores exóticos que ela nos proporciona. Lembrem-se sempre de valorizar e apreciar a diversidade da vida, seja nos pomares ou em qualquer outro lugar. Muito obrigado por nos acompanharem nessa aventura, e até a próxima vez. Adeus, queridos amigos. Olá, amiguinhos! É tão bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, preparem-se para uma jornada incrível pelo pomar, onde vamos explorar seis frutas diferentes e suas árvores fascinantes. Mal posso esperar para compartilhar essa aventura com vocês. Hoje, vamos nos encantar com a variedade e a beleza das frutas que podemos encontrar em um pomar. Vamos conhecer a cereja, com seu sabor doce e suculento, o figo, com sua textura macia e sabor único, a goiaba, com seu aroma delicioso e sabor tropical, a amora, com sua cor intensa e sabor adocicado, a pera, com sua textura macia e sabor delicado, e o damasco, com sua cor vibrante e sabor suave. Cada uma dessas frutas é especial à sua maneira, e estou animado para explorá-las com vocês. Vamos começar com a cereja. Ela cresce em uma árvore chamada cerejeira. As cerejas são pequenas frutas vermelhas, algumas vezes escuras, com um sabor doce suculento. Elas são uma verdadeira explosão de sabor. Além de deliciosas, as cerejas são ricas em antioxidantes, que ajudam a manter nosso corpo saudável e forte. E não podemos esquecer da temporada de colheita das cerejas, um momento tão especial no pomar. Agora, vamos conhecer o figo. Ele cresce em uma árvore chamada figueira. Os figos têm uma forma única e uma textura macia por dentro, com pequenas sementes crocantes. Seu sabor é doce e levemente melado, uma verdadeira delícia. Além disso, os figos são uma excelente fonte de fibras, que ajudam na digestão, e de minerais como potássio e magnésio, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. E agora, vamos explorar a goiaba. Ela cresce em uma árvore chamada goiabeira. As goiabas têm uma casca verde ou amarela, e sua polpa é macia e suculenta, com um aroma doce e tropical. Elas são uma verdadeira festa para o paladar. Além de saborosas, as goiabas são ricas em vitamina C, que ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico, e em fibras, que são importantes para a nossa saúde intestinal. E que tal a amora? Ela cresce em uma árvore chamada amoreira. As amoras têm uma cor intensa, que varia do vermelho ao roxo, e um sabor adocicado e suculento. Elas são perfeitas para comer frescas ou para serem adicionadas a sobremesas e geleias. Além de deliciosas, as amoras são ricas em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres no nosso corpo, e em vitamina C, que fortalece nosso sistema imunológico. E agora, vamos saborear a pera. Ela cresce em uma árvore chamada pereira. As peras têm uma casca fina e macia e uma polpa suculenta e doce. Elas são perfeitas para serem comidas frescas ou para serem adicionadas a saladas e sobremesas. Além de serem uma fonte de energia rápida, as peras são ricas em fibras, que ajudam a regular o funcionamento do nosso sistema digestivo, e em potássio, que é importante para o funcionamento do nosso coração e músculos. Por último, mas não menos importante, vamos conhecer o damasco. Ele cresce em uma árvore chamada damasqueira. Os damascos têm uma cor vibrante e um sabor suave e levemente ácido. Eles são perfeitos para serem comidos frescos ou para serem adicionados a pratos doces e salgados. Além de serem uma fonte de vitamina A, que é importante para a saúde da nossa pele e visão, os damascos também são ricos em antioxidantes, que ajudam a proteger nosso corpo contra doenças. E assim concluímos nossa incrível jornada pelo pomar, onde conhecemos seis frutas maravilhosas e suas árvores fascinantes. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu explorando todas essas delícias da natureza. Lembrem-se sempre de experimentar novas frutas e de aproveitar os sabores e aromas que a vida nos oferece. Muito obrigado por nos acompanharem, e até a próxima aventura. Adeus, amiguinhos!